Essa é a hora mais importante do nosso programa, é a hora do chá. Olha o chá aqui, olha o chá, olha o chá caindo, olha aí, olha aí. A hora do chá. No nosso programa Expresso do Rega, oferecimento Lupa Lina, surf diferente, faz um L Lupa Lina. Olha, a hora do chá de hoje eu quero dedicar ao meu amigo Roberto Carlos da JR Confecções, a loja mais bonita da cidade. Quero dedicar também para meu amigo, meu irmão, o senhor Kimura, que fez aniversário ontem. Também para o meu amigo Tcha Tcha, alô xixas, um abraço especial meu querido. A hora do chá também vai especialmente para o meu amigo Danilo Polemicozinho, Polemiquinho, que inaugurou seu posto de lavagem lá na Lagoa Subaé. Também vai a hora do chá de hoje para a minha esposa, Elane Rosário, um beijão, amor. A hora do chá também vai para a minha filha, Rebeca Maraia, que está de casa nova, ao lado do seu esposo Bruno, e a sua filhinha que está esperando na barriga, a Maria Luíza. Vai também, especialmente, para você que curte o Expresso do Reggae. Muito obrigado pelo carinho, especialmente para a torcida do Bahia, que está na zona do rebaixamento, no Z4. Está bom? A hora do chá. Chá de camomila para acalmar os ânimos, beber deles todos. Está na hora, a hora do chá. Vai também para o nosso amigo Pedro Gomes, filho do Edson Gomes. Um abraço especial. Ah, vai também para o nosso amigo João Guilherme, que está fazendo aniversário hoje. O Príncipe. Um abraço, meu querido. Um abraço, meu querido. Um abraço.